Voltamos a falar do aumento dos combustíveis, na ânsia de abastecer o carro com o preço antigo. Os consumidores lotaram os postos em todo o estado, já mostramos no início do RIC Notícias e aqui em Curitiba deu até polícia. Quem acompanhou essa história é a Beatriz Frener, porque hoje no fim da tarde saiu uma informação, inclusive que pode acalmar um pouquinho os ânimos dos motoristas, né Bia? Boa noite. Oi escola, boa noite pra você e pra todos. É, só que ainda tem muitas definições sobre essa novidade. Acontece que o Senado aprovou hoje um projeto que cria um fundo pra tentar frear essa alta dos preços dos combustíveis. Essa proposta ainda precisa passar agora pela Câmara dos Deputados. Junto com ela também tem aí a ampliação do Vale Gás e também a ideia de criar um vale combustível. O preço varia entre 6 e 300 reais desse novo benefício, que seria para ajudar taxistas, mototaxistas e também motoristas de aplicativo. Só que essa proposta deve travar um pouquinho mais na tramitação, porque estamos em ano eleitoral, quando não é permitida a ampliação de projetos sociais e também a criação de novos como esse do Vale Combustível. Como você disse, teve muita fila hoje nos postos de combustíveis do Paraná, eu tô aqui em um do Capão Dambuia, onde ainda tem muita gente lotando o ponto pra tentar abastecer. E a confusão foi exatamente nesse posto aí da esquina. Teve consumidor que esperou em torno de duas horas na fila, quando chegou pra abastecer, os funcionários do posto trocaram o preço da gasolina, que tava antes, durante a tarde, em torno de 6 reais e 45 centavos e subiu pra esse valor que a gente vê agora aí, olha, 6 reais e 96 centavos. Aí o pessoal chamou a polícia, chamou o Procon, porque antes tinha um valor na tabela, outro na bomba. E aí a orientação da polícia, tentem pagar com o valor antigo. Se vocês não conseguirem, peguem a nota ou saiam realmente sem pagar. E foi o que aconteceu, Escola. Teve muita gente que saiu daqui sem pagar, outros que pagaram e levaram a nota e vão tentar agora, junto com o Procon, reaver aí esses valores, principalmente por conta dessa mudança de última hora na tabela desse posto. Escola. Frener, obrigado, viu, pelas suas informações. Realmente, o que não pode é alguém querer levar vantagem em meio a uma situação como essa. Bia, obrigado pelas informações. Até amanhã. E a Manu Niklevics continua, viu, monitorando as participações. Tem mais gente mandando preço bem alto, né, Manu? Bem alto, Escola. Inclusive, bem mais alto do que nesse posto de onde a Beatriz falava. Aqui, a gente tem a participação do Rubens, que tirou uma foto ali no posto que fica na região do Água Verde. 7 reais e 39 centavos é o preço da gasolina comum. Dá pra ver aqui no cantinho também 7,59 da gasolina aditivada. Esse outro eu separei porque chama atenção o preço do gás de cozinhas. 104 reais e 99 centavos. Também chamando bastante atenção. Outras regiões do estado, Ponta Grossa, preço da gasolina comum, bastante parecido com o que está sendo encontrado aqui na região da capital. Etanol, 5 reais e 99 centavos. E agora, Almirante Tamandaré, também com a gasolina em torno de 7 reais e 37 centavos. Escola, bastante gente está participando, inclusive, gente falando que...